Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes e também os que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Deus, do anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos fale nesta ocasião, nos abra as escrituras, nos fale pela palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Para ter uns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus, a Bíblia. E assim, desfrutar estes momentos espirituais em torno da palavra de Deus. Hemos escutado, escutamos, acerca de todas as coisas que vão acontecer. E a última coisa que escutamos, sendo lida, foi de terremotos e coisas assim. E a humanidade hoje está um pouco assustada. Hoje de manhã, pelas profecias maias. E também pelo que profetizou Nostradamus, há centenas de anos atrás. Falando sobre o dia 20 de maio de 2012. E o que foi falado por eles, pelos maias e por Nostradamus, não é bom para a humanidade. É de terremotos, maremotos e coisas assim. E a terra passando, pela área lá no céu, lá no zodíaco, que é a primeira Bíblia. Portanto, o que está lá no zodíaco, lá no céu, também está aqui na Bíblia. Foi por isso que Deus disse a Abraão, falando-lhe da primeira Bíblia, disse, Olha para os céus e conte as estrelas, se puderes contá-las. Assim será tua semente, tua descendência. Nas estrelas do céu, estão refletidos os filhos e filhas de Deus. A semente de Abraão, a semente de Abraão, segundo a fé de Abraão. E também a semente terrena de Abraão, que é o povo hebreu. E a semente espiritual, são os crentes em Cristo, que, através do novo nascimento, descendem de Abraão, através de Cristo, que é quem produz, através do seu Espírito, o novo nascimento. E, consequentemente, são, no campo espiritual, a casa de Davi. Os descendentes de Abraão, pela fé, em Cristo, o qual produz o novo nascimento. Em todos os que escutam a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasce em sua alma, creem e dão testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-lhe como o único e suficiente Salvador. E Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo, e produz neles o novo nascimento. Assim obtém o corpo angelical, no qual, depois, quando morrem, passam ao paraíso, e vivem em corpos angelicais, até a ressurreição. E na ressurreição, vêm com seus corpos angelicais à terra. Recebem um corpo físico novo, glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo, o nosso Salvador. E os crentes em Cristo, nascidos de novo, que estejam vivos, os quais estarão formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa correspondente ao nosso tempo, ao tempo final, serão transformados. E então todos estarão em corpos glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E depois estarão na terra uma temporada, digamos, de 30 a 40 dias, como Cristo esteve 40 dias já ressuscitado, com seu corpo glorificado, e depois subiu ao céu. Assim será com os crentes em Cristo, que ressuscitarão em corpos glorificados, e os vivos que serão transformados. Durante esse tempo, estará a manifestação plena de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e sendo assim, neste planeta Terra. e assim será a adoção dos filhos e filhas de Deus, que será a redenção do corpo, ou seja, a glorificação de todos os filhos e filhas de Deus. Por isso, o apóstolo São Paulo nos fala deste evento tão grande que vai acontecer. Mas lembrem-se que antes de acontecer e para que aconteça a ressurreição, quando Cristo ressuscitou, houve um terremoto. haverá um terremoto grande e provavelmente será o terremoto da Califórnia, onde a Califórnia vai desaparecer. E provavelmente outros estados também da América do Norte. e não se sabe como afetará a América Latina e, sobretudo, as costas ou praias da América Latina que colidam com o Pacífico. A mesma linha da Califórnia para baixo. toda essa costa terá seus problemas. Nos correspondeu viver na América Latina que é parte do continente americano onde a glória de Deus foi manifestada na América do Norte na etapa que corresponde à América do Norte e a outra parte corresponde à América Latina porque é no continente americano o qual é o oeste do mundo o oeste das nações e China e Rússia Japão e todos esses lugares são o leste e o meio leste ou oriente médio corresponde a Israel e aos países árabes desse território todos esses países que estão nesse território do oriente médio são o território onde começou o evangelho o evangelho saiu lá em todo Israel em Jerusalém em todo Israel e depois passou a Ásia Menor a todo esse território onde São Paulo começou e depois se moveu para a Europa o evangelho e da Europa passou para a América do Norte ao continente americano e o continente americano tem duas partes importantes que são América do Norte e América Latina incluindo o Caribe e todavia o evangelho de Cristo está no continente americano e sendo assim a glória de Deus a veremos manifestada neste tempo final em toda sua plenitude por isso foi mostrado ao reverendo William Branham em visão uma grande tenda catedral onde a mesma coluna de fogo que lhe acompanhava e o mesmo anjo que lhe acompanhava estarão presentes e grandes bênçãos da parte de Deus virão para as pessoas que estejam relacionadas ao cumprimento da visão da tenda para o cumprimento da visão da tenda haverá um povo crente nessa visão haverá um povo que estará trabalhando em prol desse projeto divino porque alguém tem que realizá-lo tem que ser construída tem que ser construída essa grande tenda catedral em algum país do continente americano e agora a bênção passou a América Latina e o Caribe portanto a América Latina e o Caribe tem uma promessa de uma bênção muito grande no programa de Deus no meio do cristianismo de que haverá pessoas que se oporão ao cumprimento dessa visão os haverá mas já foi vista essa visão da tenda e haverá pessoas trabalhando e igrejas trabalhando em prol desse projeto e onde apareça e Deus se manifeste em toda a sua plenitude esse era o lugar e essa era a visão da tenda que seria cumprida em algum momento da história do cristianismo simples desse jeito e as pessoas que terão trabalhado nesse projeto e igrejas dirão eu tenho uma partezinha aí nesse projeto eu crie nessa visão da tenda nessa palavra de Deus a crie e trabalhei para que se fizesse realidade essa visão da tenda e Deus respalda sua promessa ele não pode negar sua promessa ele não pode deixar de respaldar sua promessa porque estaria contra sua própria palavra contra seu próprio programa assim que em algum lugar se fará uma realidade a visão da tenda que será de bênção para todas as nações para todos os seres humanos agora lembrem-se que nem sempre quando há uma bênção para as pessoas nem sempre todo mundo estará de acordo tem pessoas que estarão contra e estarão contra daquilo que será para sua própria bênção também mas tem sido assim no meio da raça humana é como uma pessoa muito boa um ministro muito bom mas que gostava de brincar não o dizia com má intenção era para brincar com as pessoas e com os jovens dizem que numa ocasião ele mesmo o conta que numa ocasião viu um grupo de pessoas que estava falando e chegou e lhes disse do que vocês estão falando do que estão falando para contradizer e sempre haverá pessoas que buscarão saber do que se está falando para contradizer a pessoa pois não pois fazia em brincadeira mas tem pessoas que a sério querem saber do que se está falando o que está se crendo e com relação a tudo isto desta bênção grande que vem para o povo de Deus para os cristãos para os crentes em Cristo para crentes em Cristo de todos os grupos religiosos e sobretudo para os que vão ser transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro que nenhum dos que me escutam seja um dos que queiram ouvir para contradizer senão para que nasça a fé seja afirmada confirmado na fé da palavra prometida para o nosso tempo e receba as bênçãos que Deus tem para esse tempo para a ressurreição eu lhes disse que haverá um terremoto muito grande e com certeza será o da Califórnia de Los Angeles onde Los Angeles Califórnia vai desaparecer e Hollywood tudo isso vai desaparecer e a Califórnia completa e mais alguns estados o reverendo William Branham viu e o Espírito de Deus profetizou sobre esse evento e ele disse que seria uma décima parte da América do Norte que seria destruída por esse terremoto assim que será bastante vai desequilibrar ao mundo inteiro e é que existe na escritura uma profecia em Hebreus em Hebreus capítulo 12 verso 25 em diante onde São Paulo diz Vê de que não rejeiteis ao que fala porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra nos advertia muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus quem é o que adverte desde os céus o Espírito Santo a voz do qual moveu então a terra mas agora anunciou dizendo ainda uma vez como verei não só a terra senão também o céu e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam ou seja esse terremoto vai estremecer a terra o céu também será estremecido e diz que tudo vai cair as coisas as coisas mostra a mudança das coisas móveis ou seja vão ser removidas por exemplo as altas torres que são os edifícios ou seja que as cidades terão graves grave problema com esse terremoto e não somente será comovida a terra e não somente a terra vai ser comovida senão que diz também que o céu ou seja que vão acontecer coisas no céu mas diz para que as imóveis permaneçam vamos ver quais são as incomovíveis pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado ou seja o reino de Deus o reino de Cristo é inabalável e esse permanecerá retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e temor porque o nosso Deus é um povo consumidor quando Cristo saia do trono do Pai para fazer a sua obra de reclamação ao tomar o livro selado com sete selos e abri-lo no céu e fazer sua obra de reclamação estará como leão como leão da tribo de Judá e como juiz e consequentemente trará o juízo divino e pelo que se vê começa com um terremoto muito grande e sob esse tempo de tanta confusão em algum momento Cristo levará seus escolhidos sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro a humanidade nem perceberá que houve um rapto ou arrebatamento dos crentes em Cristo e a seguir a grande tribulação será o juízo divino sobre todos os que não receberam a Cristo como Salvador sobre todas as nações e sobre e sobre as virgens insensatas ou virgens fatuas da parábola das dez virgens de São Mateus capítulo 25 verso 1 ao 13 as quais não tinham azeite ou seja não tinham azeite em suas lâmpadas ou seja não tinham o Espírito Santo nelas esses são os crentes em Cristo esses são os crentes em Cristo sem o Espírito Santo são crentes professantes mas sem obter o novo nascimento mas as virgens prudentes que são os crentes em Cristo nascidos de novo serão transformadas e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro portanto ainda que a terra trema e os montes sejam submergidos sejam destruídos ou submersos na profundeza do mar não podemos temer não temerei nenhum mal porque o Senhor Cristo em Espírito Santo esteve está e estará conosco e se algum de nós morrer nesse terremoto ressuscita rapidamente porque é o terremoto para a ressurreição e o mais provável é o terremoto da Califórnia esse terremoto também afetará a América Latina mas não tem nenhum problema com os crentes em Cristo esse problema que houve dessas usinas ou centrais de produzir energia elétrica por meio de energia atômica lá pelo Japão pode ocasionar que tudo isso que foi ao mar cause graves problemas no mar pacífico no oceano pacífico e traga consequências e traga consequências não somente para o Japão a China a Rússia e demais países que estão no oriente ou seja no leste senão que também para o oeste que corresponde ao continente americano disseram-me que como que um mês atrás passaram pela televisão em um canal de Porto Rico que haverá um terremoto muito grande e que Porto Rico será afetada mas vamos deixar isso quietinho vamos dormir tranquilos e viver tranquilos não temerei nenhum mal nem a vida nem a morte tomando sempre as precauções por causa da família porque todo mundo quer o melhor para sua família mas sabendo que Deus sabe quem são os que vão ser ressuscitados e para isso tem que morrer e quem são os que vão ser transformados estando vivos portanto nossa vida está nas mãos de Cristo por isso não podem as pessoas por isso as pessoas não podem estar em pânico pelas coisas que hão de sobreviver sobre a terra Cristo disse que haverá pânico mas não deve existi-lo nos crentes em Cristo vamos ler aqui Romanos um pouquinho aqui vamos ler aqui em Romanos um pouquinho aqui capítulo 8 verso 14 verso 14 em diante diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus e no verso 9 diz vós porém não estáis na carne mas no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele ou seja para ser de Cristo a pessoa tem o Espírito de Cristo segundo verso 14 diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estar sem temor mas recebestes o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai Abba significa Pai Abba Pai o mesmo Espírito o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e se nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados vamos ser glorificados ao sermos crentes em Cristo com o Espírito de Cristo porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus ou seja a manifestação dos filhos de Deus é a adoção glorificação dos filhos de Deus como filhos e filhas de Deus a imagem e semelhança de Cristo o nosso Salvador esse é o desejo não somente nosso mas de toda a criação porque a criação ficou sujeita a vaidade não por sua vontade mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação geme juntamente e está juntamente com dores de parto até agora todos esses problemas que há no planeta Terra terremotos maremotos tsunamis vulcões isso é a Terra gemendo e sendo assim são dores de parto porque vai dar a luz a uma Terra nova para o Messias e para todos os crentes em Cristo que a habitarão para o reino milenial de Cristo e não só ela não somente a Terra está com dores de parto e não só ela mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos dentro de nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo a redenção do nosso corpo que será a nossa transformação o povo ou um povo esperando a manifestação de Deus em toda a sua plenitude podem se assentar queiram ter a bondade esse povo esperando a manifestação de Deus em toda a sua plenitude é a igreja do Senhor Jesus Cristo a qual pertencem e a formam todos os crentes em Cristo nascidos de novo e por que estão esperando a adoção a redenção do corpo porque é uma promessa divina por exemplo por exemplo em Filipenses capítulo 3 verso 20 a 21 São Paulo nos diz conhecedor desse mistério mas nossa cidadania está nos céus de onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso pelo poder com o qual pode sujeitar também a si mesmo todas as coisas aqui temos promessa de uma transformação para todos os crentes em Cristo para serem quais a Cristo para serem a semelhança física de Cristo e a semelhança física do Senhor é o seu corpo glorificado primeira de Tessalonicenses também o apóstolo Paulo diz verso 14 em adelante diz verso 13 em diante diz não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não tem esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele ou seja os que morreram fisicamente crentes em Cristo Cristo os trará em sua vinda no último dia em corpos glorificados dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro a vinda de Cristo é para a transformação a vinda de Cristo é para a transformação ressurreição dos mortos crentes em Cristo onde ele estará do pó da terra um corpo novo eterno imortal incorruptível igual ao corpo glorificado que ele tem e aos que estão vivos nesse momento crentes nele nascidos de novo os transformará e então todos seremos jovens seremos pessoas que representarão de 18 a 21 anos de idade com corpos glorificados corpos eternos igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo nosso Salvador depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras são palavras são palavras de consolo neste tempo tão perigoso em que vivemos onde a terra vomitará seus moradores aí também no capítulo 5 verso 1 em diante de 1ª de Tessalonicenses diz mas irmãos acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem a paz e segurança então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão por isso temos temos que vigiar este tema da paz este tema da paz porque quando digam paz e segurança então virá de momento repentinamente destruição uma terceira guerra mundial também os problemas do meio ambiente e assim por diante mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vós surpreenda como ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas porque porque os filhos e filhos de Deus crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo não pertencem ao reino das trevas que é o reino de trevas de escuridão por isso vós não estáis em trevas vós sois filhos da luz filhos do reino de Cristo o reino de luz onde a luz de Cristo através de sua palavra revelada nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final portanto não durmamos como os demais não durmamos pois como os demais mas vigiemos e sejamos sóbrios porque os que dormem dormem de noite e os que se embebedam embebedam-se de noite mas nós que somos do dia sejamos sóbrios vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira mas para a decisão da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos juntamente com Ele pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis assim é que quer seja que a pessoa morra não terá problemas e se vive tampouco terá problemas então vivamos então vivamos despertos espiritualmente despertos espiritualmente por exemplo vejam aqui depois continuaremos com isso da ressurreição vejam aqui em São Lucas capítulo 21 verso 25 em diante diz e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas ou seja maremotos tsunamis todas essas coisas e quando ocorre um terremoto há um maremoto ou tsunami muito grande verso 27 e então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória ora quando estas coisas começarem a acontecer erguei-vos e levantai vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima quando comecemos a ver estes sinais no sol e na lua e nas estrelas e todas essas demais coisas então é tempo de ter o nosso olhar no céu nas coisas de Deus é a única esperança é a única esperança para o ser humano Cristo e seu programa de salvação de redenção para este tempo final e disse-lhes uma parábola olhai para a figueira e para todas as árvores quando já tem brotado vós sabeis por vós mesmo vendo-as que perto está já o verão assim também vós quando virdes acontecer estas coisas sabeis que o reino de Deus está perto antes da colheita que sempre é no verão vem a primavera e consequentemente o verão e as árvores florescendo e as árvores florescendo são um sinal de que logo está perto o verão para a colheita diz e disse-lhes uma parábola olhai para a figueira e para todas as árvores a figueira é Israel e todas as árvores são as demais árvores ou nações temos ao povo árabe os muçulmanos e todas essas nações do mundo árabe e demais nações do oriente médio temos visto que tem estado florescendo o que se passou quando se floresce quando se floresce é na primavera é na primavera viram que estão relacionando todo esse problema que está existindo no oriente médio com a primavera árabe aí podemos ver que é tempo de primavera aí podemos ver que é tempo de primavera e logo virá o tempo de verão onde Apocalipse capítulo 14 verso 1 em diante nos diz e olhei e eis que estava o cordeiro em pé sobre o monte de Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e ouviu uma voz de arpistas que tocavam com suas arpas aí estão os cento e quarenta e quatro mil que serão chamados e juntados no tempo final doze mil de cada tribo doze mil de cada tribo dos filhos de Israel e cantavam e cantavam e cantavam um cântico novo e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres vivientes e diante dos quatro animais e dos anciãos e ninguém podia aprender aquele cântico senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra estes são os que não se contaminaram como mulheres porque são virgens estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que vai estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus não se contaminar com mulheres significa ou mostra que não se contaminaram com grupos religiosos com grupos religiosos fora daquilo que eles tinham crido e depois recebem ao messias em sua vinda no último dia e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno este anjo mensageiro tinha o evangelho eterno ou seja tinha a mensagem de Cristo como leão da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores e também conhecedor da mensagem do evangelho da graça do evangelho de Cristo que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo é o que anuncia é o que anuncia a hora do juízo divino anuncia as coisas que tem que acontecer neste tempo final diz que é para pregá-lo a toda nação língua e povo porque a hora do seu juízo é chegada porque a hora do seu juízo chegou vem anunciando o juízo divino que há te vir sobre a terra e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas assim que aí podemos ver o que estará acontecendo neste tempo final logo em apocalipse capítulo 14 verso 14 em diante diz e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro estava coroado era rei e na sua mão uma foice aguda e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice e cega então isso já é verão tempo de colheita depois da primavera lança tua foice e cega é já vinda a hora de cegar porque já a seara da terra está madura e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice a terra e a terra foi cegada a colheita foi realizada lembram-se da colheita do trigo na parábola do trigo e do joio em São Mateus capítulo 13 verso 30 versículo 43 é a mesma coisa e saiu do templo que está no céu outro anjo o qual também tinha uma foice aguda e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda dizendo lança tua foice aguda e vendima os cachos da vinha da terra porque já as suas uvas estão maduras e o anjo meteu a sua foice a terra e vendimou as uvas da vinha da terra vendimou as uvas da vinha da terra a terra é uma grande vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus ou seja aos que passarão pela grande tribulação sob a ira de Deus e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios isso nos fala da grande tribulação pela qual passará ou passarão todas essas pessoas que estarão representadas nas uvas Apocalipse 19 verso 11 em diante diz e vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus e seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro e da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações a espada é a palavra de Deus e ele as regerá e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso aí temos o que pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso é Cristo o qual trará o juízo divino sobre este planeta Terra é importante entender estas coisas é importante entender estas coisas e entender como é que escaparão e entender como é que os crentes em Cristo escaparão da grande tribulação é através de Cristo o anjo do pacto que os transformará aos que estejam vivos e aos que morreram os ressuscitará em corpos glorificados e depois de estar aqui na Terra uns 30 ou 40 dias e já ressuscitaram os mortos que ressuscitarão e os vivos transformados depois serão arrebatados raptados com Cristo e irão com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro portanto tudo isso será na manifestação de Deus em toda a sua plenitude no meio no meio da sua igreja o povo esperando qual é esse povo os crentes em Cristo nascidos de novo que formam a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo os escolhidos de Deus a manifestação a manifestação a manifestação de Deus em toda a sua plenitude o povo o povo é a igreja composta pelos crentes em Cristo nascidos de novo esperando esperando com paciência o que foi prometido essa promessa de uma manifestação plena no meio da igreja manifestação plena de Deus e temos visto que a manifestação plena de Deus no meio do cristianismo será no cumprimento da visão da tenda simples desse jeito para a bênção de todos os crentes em Cristo e onde se cumpra essa visão aí estará o Espírito Santo o anjo do pacto aí estará a coluna de fogo aí estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham e aí haverá uma benção grande para todos os crentes em Cristo e Deus no campo espiritual estremecerá e Deus no campo espiritual estremecerá este mundo e no campo físico será estremecido este mundo este planeta e também os céus ou o céu conforme ao que lemos em Hebreus capítulo 12 verso 25 ao 29 o povo a igreja do Senhor Jesus Cristo esperando esperando com paciência o que Deus prometeu o que Cristo prometeu o que Deus falou através dos profetas através de Jesus através dos apóstolos através dos mensageiros que Ele enviou a sua igreja e a grande promessa é a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos em Cristo a transformação dos vivos e o rapto ou arrebatamento dos crentes em Cristo para irem a ceia das bodas do Cordeiro essa é a maior promessa e nessa promessa descansa a igreja do Senhor Jesus Cristo está descansando na promessa da segunda vinda de Cristo a sua igreja para levá-la com Ele a ceia das bodas do Cordeiro e isso não vai falhar e isso não vai falhar sabemos que é assim como foi dito assim vai acontecer portanto haverá uma manifestação plena de Deus uma manifestação de Deus em toda sua plenitude e dará a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro dará assim a fé de rapto a fé para sermos transformados e raptados e assim se obterá a grande vitória no amor divino no tempo final no tempo final ou etapa final da igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra estando cada crente sem transformar mas com a fé em Cristo esperando o cumprimento dessas promessas e o que ele prometeu o vai cumprir em mim e em quem mais em cada um de vocês também uma transformação uma transformação física onde seremos mudados em nossos átomos de mortais em átomos de imortais com o poder com o qual Cristo sujeita a si mesmo todas as coisas isso é o que diz Filipenses capítulo 3 verso 20 ao 21 quando se fala neste tempo de primavera árabe recordem Israel a figueira e as demais árvores as demais árvores do oriente médio são os povos árabes são as pessoas do oriente médio o povo muçulmano povo do oriente médio e os demais povos no meio dos gentios demais povos na Europa e também no oriente na China na Rússia na Índia Japão e demais países pois são as nações desses países está acontecendo algo está acontecendo algo no planeta Terra no meio das nações onde as nações estão gemendo e seus habitantes é que tudo vai ser preparado para o reino do Messias é que tudo vai ser preparado para o reino do Messias e consequentemente vai ser tirado por Cristo o que há para ele colocar todo o seu programa neste planeta Terra estamos no tempo em que a pedra não cortada por mãos de Daniel capítulo 2 verso 30 a 43 virá na etapa dos pés de ferro e de barro do reino dos gentios que é a última etapa do reino dos gentios e os pés de ferro e de barro serão esmiuçados e também as demais etapas do reino dos gentios os resíduos que restam dessas etapas do reino dos gentios vão receber as consequências do impacto da pedra não cortada por mãos que virá no último dia que será a vinda do Messias para o cristianismo a segunda vinda de Cristo para os judeus será a primeira vinda porque quando veio no meio do povo hebreu com o nome Jesus pois não o receberam e assim estava no programa divino e por conta estava assim no programa divino para que realizasse a obra de redenção na cruz do calvário pois então oramos por Israel para que Deus tenha misericórdia de Israel ainda que terão que passar pela grande tribulação pelos juízos divinos para serem purificados porque já não haverá sangue no lugar santíssimo do templo celestial e consequentemente terão que passar pela grande tribulação juntamente com as virgens insensatas ou fatuas e para que as virgens insensatas sejam purificadas também portanto nossa esperança está em Cristo a única esperança é a segunda vinda de Cristo a sua igreja para transformação e rápido ou arrebatamento de todos os crentes em Cristo que morreram sendo ressuscitados em corpos glorificados e os que vivemos sendo transformados no último dia estamos ao final do reino dos gentios e estamos na etapa mais gloriosa a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo portanto não há palavras para formar ou não há letras para formar palavras para dizer a benção tão grande que há para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final mas tampouco há palavras para formar e para dizer para falar as coisas e para dizer para falar as coisas terríveis que virão sobre a raça humana não há palavras para explicar como será a grande tribulação vai ser a coisa mais terrível pela qual tenha passado a raça humana assim está escrito e assim vai acontecer não pode ser evitado como tampouco pode-se evitar as bênçãos tão grandes que Deus prometeu realizar derramar sobre a sua igreja através de Cristo no último dia na manifestação de Deus em toda a sua plenitude no meio da sua igreja os que esperam o povo que espera com paciência a manifestação gloriosa de Deus em toda a sua plenitude por isso é tão importante receber a Cristo como único e suficiente salvador antes que Cristo termine sua obra de intercessão no céu onde está como sumo sacerdote com o seu próprio sangue fazendo intercessão por todo aquele que o recebe como único e suficiente salvador e se há alguém nesta ocasião que ainda não recebeu a Cristo como salvador pode fazê-lo nestes momentos e estaremos orando por você para que Cristo lhe receba em seu reino e assim receba a bênção de Deus e entre ao reino de Deus ao reino de Cristo sob o novo pacto ou testamento e fique coberto com o sangue do novo pacto o sangue de Cristo nosso salvador para o qual se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como salvador pode fazê-lo nestes momentos as que estão aqui presentes e as que estão em outras nações e as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo nosso salvador para o qual podem vir aqui a frente e estaremos orando por você e os que estão em outras nações também podem vir à frente no lugar em que se encontrem para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo dentro de alguns minutos Deus tem muito povo em toda a América Latina e no Caribe e os está chamando neste tempo final vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nestes momentos em diferentes nações de um momento a outro de um momento a outro vai se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo e então Cristo sairá do trono de intercessão porque já terá feito intercessão por todos os que formariam a sua igreja nas diferentes etapas da sua igreja com nossas mãos levantadas ao céu e com os nossos olhos fechados oremos a Deus Pai nosso que estás nos céus eis que venho a ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador Pai Celestial receba-as em teu reino são tuas no nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo e agora os que vieram aos pés de Cristo repitam comigo esta oração os que vieram nestes momentos em diferentes países Senhor Jesus Cristo escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu em meu coração creio em ti com toda minha alma creio em tua primeira vinda e creio em tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados creio que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos somente em teu nome reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador Senhor dou testemunho público de ti dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim e te recebo como meu único e suficiente salvador rogo-te que perdoe meus pecados e com teu sangue me limpes de todo pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em teu nome e que seja produzido em mim o novo nascimento rogo-te Senhor Jesus Cristo em teu nome glorioso Senhor Jesus Cristo amém e com nossas mãos levantadas a Cristo ao céu todos dizemos o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado amém os que vieram aos pés de Cristo em diferentes países me dirão quero ser batizado em água o mais rápido possível porque Cristo disse quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado quando podem me batizar é a pergunta desde o profundo do vosso coração por quanto vocês creram em Cristo de todo o coração bem podem ser batizados e que Cristo lhes batisse com o Espírito Santo e fogo e produzem vocês um novo nascimento a água não tira os pecados é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado mas o batismo em água é o mandamento de Cristo nosso Salvador o qual também foi batizado por João Batista quando foi para ser batizado por João no Jordão João dizia eu tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim para que eu te batize e Jesus lhe disse nos convém cumprir toda a justiça e então o batizou e quando subiu das águas batizimais o Espírito Santo veio sobre Jesus e a voz do céu disse a voz do pai disse este é meu filho amado em quem me compraso e depois foi levado e depois foi levado pelo Espírito ao deserto e esteve lá 40 dias e 40 noites sem comer e beber e houve feras lá mas os anjos também estavam lá e serviam ao Senhor Jesus Cristo o protegiam se Cristo teve necessidade de ser batizado para cumprir toda a justiça diante de Deus quanto mais nós pelo qual é importante saber que é um mandamento de Cristo o qual diz ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo será condenado mas quem não crer será condenado o batismo em água é tipológico o batismo em água é tipológico é a semelhança da morte sepultura e ressurreição de Cristo esse é o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor e assim a pessoa se identifica com Cristo em sua morte sepultura e ressurreição portanto bem podem ser batizados e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e Fogo e produzir em vocês um novo anicimento e continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso de Cristo nosso Salvador continuem passando continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo e estejam tranquilos sem nenhum temor e se ocorrer e se ocorrer o que os maias e Nostradamus disse se essas profecias chegarem a se cumprir o que será de nós não se preocupe nada poderá nos separar do amor de Cristo o amor de Deus que é por meio de Cristo nosso Salvador nem a morte nem a vida nem anjos nem principados e muito menos terremotos ou maremotos ou vulcões ou coisas assim nada poderá nos separar do amor de Cristo e se não está no programa divino para você morrer não vai morrer se no programa divino está que você parta e seja testemunha da ressurreição então seu corpo físico vai morrer em alguma forma e não necessariamente no terremoto que virá pode morrer antes não depois da ressurreição não depois da transformação mas antes poderá morrer assim que não há por que temer sem temor algum caminhamos no programa divino todos os dias da nossa vida ainda que a terra trema e que os montes se transportem para o coração do mar não temerei nenhum mal porque o Senhor estará conosco foi para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião por toda a eternidade e continuaremos nos vendo por toda a eternidade e no próximo domingo nos veremos novamente quer seja que esteja aqui ou em algum outro lugar se não for em pessoa sempre através do telão da televisão estarão vendo ainda estando aqui também estão vendo através do telão assim que não se preocupem mas espero estar aqui com vocês pessoalmente orem muito pela atividade pelo culto do próximo domingo para que Cristo nos abençoe grandemente a todos nos dê sua palavra no próximo domingo se Deus quiser neste tempo que é uma etapa de preparação para a transformação de nossos corpos na vinda do Senhor e não sabemos quanto tempo falta para a transformação e sendo assim tampouco sabemos quanto tempo falta para o terremoto da Califórnia mas vai ocorrer porque este com certeza é o terremoto da ressurreição é estranho que para a ressurreição haja um terremoto mas houve para o tempo da ressurreição de Cristo assim que houve quando morreu e houve quando ressuscitou que as bênçãos de Cristo o anjo do pacto sejam sobre todos vocês e sobre mim também e continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez com vocês novamente que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos